Um colégio de Cascavel inspirado pelo Dia da Bondade realizou uma ação com foco na importância da doação para ajudar os mais necessitados. Hoje o uniforme é diferente, uma aula especial. Os alunos deste colégio de Cascavel tiveram uma contação de histórias. O tema, solidariedade. Um conto verídico da avó da professora Amanda, que fazia toucas para doar para crianças carentes. E não havia mais céu cinza que nos deixasse tristes, porque agora, quentes e coloridos, até o céu mudava de cor. A avó Neuza Pinheiro Christensen, ela era uma pessoa extremamente empática, não só comigo, ela se preocupava também com as outras crianças. Ela foi professora, ela alfabetizou muitas crianças, então ela sabia o valor do conhecimento e também do cuidado. Então, assim, eu gosto muito de pensar que não é nem uma questão material apenas a solidariedade. É você ali tirar um tempo do seu dia, tirar um tempo dentre os afazeres, que são muitos, né? E olhar para aquelas pessoas, para aquelas crianças, muitas em situação vulnerável, né? Que precisam ali de um afeto, além da família e, às vezes, além até mesmo da escola. A gente aprende na escola diversos conceitos abstratos, né? Então, solidariedade, empatia, altruísmo. E, muitas vezes, podemos até ler uma notícia, uma reportagem sobre isso, sabemos do que se trata. Mas, quando lemos uma história, nós passamos a vivenciar aquela situação. Uma lição de vida mesmo, por ajudar as pessoas que não têm, que precisam, né? Que não têm necessidade, que têm necessidade disso. Você pretende ajudar também, ter esse carinho? Sim. Eu entendi que a gente tem que ter muita solidariedade com o próximo, tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro. Tem que pensar que nem todos têm a mesma situação que a gente tem e que a gente tem que ter muito amor e carinho pelo próximo também. Ao final da história, colocaram o ensino em prática. Os alunos doaram toucas e cobertores para o Dia da Bondade. A tarefa agora é passar essa lição adiante. A Caixa do Dia da Bondade vai ficar aqui na escola por um mês. Os alunos foram desafiados a incentivar outras pessoas a doarem calor e muito carinho. Nós vamos fazer uma ação aqui na escola para estar doando, né? Os funcionários, os pais, os alunos para estarem doando esses alimentos, esse agasalho, né? Essa solidariedade que eles tenham entre si para estar ajudando vocês no Dia da Bondade. Qualquer coisa, assim, que a gente possa fazer, que o próximo não tenha, que a gente tenha, a gente pode fazer para ajudar, sabe? Para fazer que ele tenha uma vida melhor, uma situação melhor. Dia da Bondade!